E aí, bora lá, bora dar continuidade na nossa série Guia Completo de Red Wing pra Platinar. Ok, no vídeo anterior a gente fez toda a rota principal da capital de Lendal, matamos dois bosses principal da área, tá, pegamos troféus e pegamos uma arma lendária. Agora é o seguinte, a gente vai voltar pra cá, varanda da avenida, que eu vou explicar durante o caminho, bora lá. Beleza, seguinte, prestem muita atenção nesse vídeo, tá, eu não vou acelerar esse vídeo, nenhum momento, tá, vou fazer esse vídeo normal. Prestem muita atenção, esse vídeo é muito importante. Principalmente pra, é, a gente vai pegar um dos troféus, mas também a gente vai não habilitar. Enfim, eu vou explicar. A gente vai cair por aqui, segue o caminho que eu fiz agora, a gente vai cair nesse esgoto. Tá, pegar o item aqui. Sai já, nossa, puta feia. Não vai matar não. Sai, pula, pula, beleza. É isso. Deixa eu fazer o esgoto. A gente vai fazer o esgoto, mas a gente não vai finalizar o esgoto. Ok. Quando chegar no final, eu vou explicar por quê. Prestem muita atenção, que isso é extremamente importante. Ok. Bora lá. Presta atenção, eu vou fazer esse caminho bem devagar. É um labirinto. É muito chato. É a minha, é a área que eu mais odeio nesse jogo. Tá, enfim. É isso. Tá, prestem muita atenção. Ok. É muito chato. Extremamente chato. Mas é necessário. Sai rápido. Campos subterrâneos de reclusão. Beleza. Vou pular. Cuidado com os inimigos. A gente vai correr aqui e ativar a TP. Rápido. Pronto. Cabe atrás de mim. Nossa. Ele é muito chato. Eu vou correr. Corre aqui. Queria descansar, mas já era. Vai direto. Beleza. A gente vai cair bem aqui. Pronto. Beleza. Aqui nesse esgoto tem uma quest bem interessante. Eu gosto de fazer ela. Se sobrar tempo, talvez eu faça. Aqui é direto. A quest. Caminha pra cá. Espero não me perder. Se me perder, me perdoe. Mas prestem muita atenção. Cuidado com esses buracos aqui. É, espero não me perder. Enfim. E olha que já passei por aqui umas três vezes. Mas mesmo assim, às vezes eu me perco. Tomar cuidado com o buraco. Eu não lembro se era desse buraco. Nossa. Você é pra cá. Enfim. Pra cá não é. Então a gente deve ser pra cá. É muito chato isso aqui. Nossa. Eu não consegui decorar o real caminho. Beleza. Achou o caminho. Aqui tem um bicho. Eu vou matar ele. Ele morre com o fogo. Maravilhosamente. Tá. Sai. Vai matar. Eu odeio esses bichos. Você não tem noção como eu odeio esses bichos. Nossa. Pronto. Sai. Eu vou morrer. Se eu morrer eu me perdoe. Eu falei. Ai, ai. Nossa. Vou passar mal nesse vídeo. É o seguinte. Eu peguei a pedra hoje. Peguei a... Eita. Pedra sombria hoje. Eu vou upar essa minha arma, velho. Porque não vai dar. Eu vou ter que upar essa arma. Tá. É rapidinho. Já volto. Beleza. Vou upar essa arma logo no nível 9. Pronto. Beleza. Agora eu tô feliz. Vamos voltar pra lá. Eu tinha que upar, gente. Não ia passar muito mal lá embaixo. Aqui, ó. Beira da estrada subterrânea. Beleza. Agora eu vou fazer com calma esse negócio. Eu tô upado. Minha arma tá upada. Eu consigo matar esses bichos mais rápido com essa arma. Vai ser direto. Cai aqui. Beleza. Mais uma vez direto é uma quest. Talvez eu faça. Mas eu acho que não vou fazer. Até perdi vídeo. Perdi tempo com esse vídeo. É... Pera aí. Eu acho que o caminho onde eu tava indo não era... Eu acho que era aqui em mim. Me perdoe, gente. Mas eu vou ver aqui. O que você ia ligar aqui? Tá. Não é aqui. Ah, eu vou voltar. É assim mesmo, tá? Beleza. Mais uma vez, gente. É... Como eu falei. Esse lugar é um labirinto. Quando vocês forem jogar aqui, explore esse lugar. Tá. Explore bem devagar. Beleza. Aqui no lugar que eu caí lá, você pode ir lá. Tem item lá. Tem inimigos perigosos. Se quiser morrer, então vai lá. Beleza. Tem caminho aqui. E... Espera não me perder. É direto mesmo. Já é praticamente a quarta vez que eu tô passando aqui. É direto mesmo. Pra cá. Mas eu vou matar ele. Pera aí. A arma ficou mais forte. É doida. Eu, hein. Eu odeio esse bicho. Olha o outro ali. Que coisa linda. Vem cá. Foge. Com medo. Medroso. Nossa. Sai. Vou abrir essa porta rápido. Abre. Não leva dano, né? Ai, ai. Beleza. Sai. Pronto. A gente vai cair bem aqui. Aqui assim, ó. Beleza. Beleza. Isso aqui é... Uma cinza, acho. Uma cinza ou uma pedra? Uma pedra, né? Beleza. 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 Tem inimigos aqui. Nossa. Eu acho que eu tô no caminho errado. Mas se tiver, me perdoa, hein? Beleza. Não é direto. Direto você pega aí. Tem que usar que tem inimigo lá embaixo. Se não me engano, é pra cá. Bola de preservação. É, eu acho que é pra cá. Esses inimigos são chatos. É, é pra cá mesmo. Eu acho que é pra cá. Eu tô jogando aqui na cega. Porque eu realmente não tô lembrando. É, é pra cá mesmo. Nossa. Eu vou matar ele. Nossa. Eu acho que eu não vou matar ele. É doida. Vamos matar esse bicho não. Tchau. Doida. Quero mais não. Tchau. Nossa. Mas mata ele, tá, gente? Eu tô fazendo isso pro vídeo não ficar tão longo. Ok. Eu caminho ali, ó. Beleza? A gente vai lá. Já passar por outro lugar é muito chato. Mas antes de ir. A gente chega aqui. Isso aqui é um atalho. Que dá direto aquela graça. Beleza. Ali é um atalho. É o seguinte. Aqui é outro lugar chato. Esse inimigo aqui é o que eu mais odeio no jogo inteiro. Além de ele ser rápido, ele te dá sangramento. Nossa. Eu vou sair correndo porque eu não toquei de morrer. Olha isso. Tá vendo? Beleza. Ah, gente. Tô sem paciência já pra esse lugar. Você não tem noção. Sai. 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 Vai direto. Amigo ali. Pula aqui. Nossa. Vai cair, gente. Desvia. Cuidado com isso. Sai. Nossa. Vamos pegar esse item ainda. Não tô afim. Tchau. Direto. E pula. Beleza. Aleluia. Não é pra cá. É pra cá. Pra lá tem itens. Tá. Explora aí, tá, gente. A gente vai direto. Mais uma vez eu posso me perder. Então me perdoem. Eu não lembro. Ai, ai. Nesse buraco. Tem um rato gigante. É nesse buraco, né? Se não for, me perdoem. Tá. Sai. É esse buraco mesmo. Tem esse bichinho aí. Não, é essa porta. Vem pra cá. Beleza. Finalmente chegamos. Terça escada. Literalmente chegamos. Tá. Tem um jarro ali. Eu não sei se ele vai te atacar. Eu não lembro se ele ataca. Ele vai atacar. Ataca. Sai. Desce aqui no elevador. Sai. Ai, ai. Volta a pouco que vai finalizar já. Beleza. Pior parte. Já passou. Descansa. Beleza. Direto eu tive a enfrentar o boss da área. Pra lá enfrentar ele. Ele é bem difícil. Mas... É o mesmo esquema, gente. Mantenha a distância. Beleza. Já foi até o boss. Vou logo colocar meu elixir. Nesse caso eu precisar de magia. Enfim. Bora lá. O mog. O algoro. Beleza. Isso é sangramento. Mantenha a distância. Esse sangramento é muito chato. Deixe o meu amiguinho. Chamar a atenção dele. Pegar o f... Tielo. Mais um. Aqui atrás de mim. Sai. Ixi. É um mímico. Chamar a atenção dele. Tá atrás de mim agora. Se afasta. Tá? Beleza. Vamos curar. Tentar matar ele. Porque ele mata meu espírito. Beleza. Matar ele logo. Sai. Beleza. Matamos. E pegamos o troféu dele. Morgue. O algoro. Um encantamento. Beleza. Seguinte. Mantenha a distância, tá? Esse é o segredo praticamente de todos os bosses. Ainda mais que alguém estiver fazendo a mesma build que eu. A gente vai descansar. Calma que ainda não acabou. É. A gente vai subir. Vou aumentar mais minha vida. Beleza. A gente vai pegar esse baú. A gente vai abrir. Normal. Tá. É boa. Essa tela. Não sei se eu vou usar. Deixa eu ver. Ele aumenta. Ele aumenta meu P.E. Meu P.V. E meu Vigor. Tá. Enfim. Atrás desse baú. Passar de secreto. Bate. Que vai abrir. Ok. Bora lá. Aqui é o final. Chegamos. Beleza. Seguinte. Explora esse lugar. Tem só um inimigo chato aqui. Tá. Tem item de mão também. Tá fazendo. A gente vai cair direto. Tá. Mas explore. A gente vai cair aqui. Beleza. A gente vai cair bem devagar. Essa parte é a que eu mais morri no jogo inteiro. Só de queda. Beleza. Tem um cara cantando aqui. Mata ele. Deixa ele cantar. Deixa ele tocar. Tá. Seguinte. A gente vai cair ali. A gente vai cair ali. Aqui em cima. Vai cair que nem eu. Já morri. Beleza. Prepare pra morrer. E não vai se frustrar. Beleza. De novo. Devagar. Devagar. Ai, ai. Vai cair. Ali. Nossa. Beleza. Eu não queria isso. Mas enfim. Era a posição errada. Mas enfim. Vai cair ali. Vai cair ali. Vai cair aqui em cima. Aqui. Bem na pontinha. Mira pra lá. E só pula. Beleza. A gente vai cair ali agora. A gente vai cair ali lá onde está a marcação. Só pula. Show. Só mais um. Por aqui. E eu morri. Ai. Ai de novo. Beleza. De boa. De várias tentativas. Morrendo. Um já morreu ali. Ai. Vai cair ali agora. Show. Chegamos. Beleza. Explore. Pegue itens. Beleza. Agora sim. A gente vai só cair. Que o chão vai quebrar. Quebrou. E é nóis. Chegamos. É o seguinte. Ativa essa TP. Vou finalizar o vídeo aqui. Mas deixa eu explicar. Não vai ali. De jeito. Nenhum. Pelo amor de Deus. Não vai lá. Indo ali. Você ativa. O pior final do jogo. Que dá troféu. Tá bom? Mas quando faz isso. Você desabilita. Os outros dois finais. Que dão. Troféu. Beleza. A gente só vai lá. Quando chegar no final do jogo. Depois que matar o último boss. A gente faz o backup. Do save. Aí a gente vem pra cá. Vai no lugar. E aí a gente finaliza o jogo. Tá. Com backup. E a gente save. É isso. Não vai lá. Beleza. Eu só queria chegar aqui. Ativar a TP. Porque quando chegar no final do jogo. Vou matar o último boss. A gente teleporta pra cá. Faz o backup de save. E vai ali. E faz o terceiro. O pior final do jogo. Que é o meu. Vou dizer que é o meu favorito. Eu vou explicar quando tiver. Beleza. É isso. Tá. Esse foi o guia do esgoto. Espero que você não tenha se perdido igual eu. Espero que você não tenha morrido igual eu. Beleza. Que no próximo vídeo. A gente vai. Pra motão do gigante. Tá. Pra dar continuidade. A campanha do jogo. Beleza. Espero que tenham gostado. Se cuidem. E até a próxima. Abraço. 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 Abraço.